Tá piscando e tá gravando Salve galera ligado no canal Começando mais um vídeo Vídeo rápido rapaziada Daquele jeito A pequena preta Tá aqui na mochila Vamos ver se sai grau né Com a moto nova Será que sai Esperei muito esse momento Eu queria fazer num local especial Que eu nunca gravei A nova rua do grau galera Pra quem não conhece Primeira vez que eu tô vindo aqui Eu e o Ramon Eu tô gravando com a câmera no capacete O Ramon vai gravar com outra Porque tá muito barulho de moto Eu tô achando melhor gravar assim A gente vai ter que tá desativando O ABS da moto O ABS dela tá ativado O Ramon vai tá me ajudando Que ele sabe qual é o fusível certo É bem fácil desativar Só tirar a tampa lateral aqui E tirar um fusível só né Tá aqui tá na mochila Lembrando pra vocês Que eu tô tirando a placa Porque vai ser o primeiro grau da moto Eu sei que vai encostar a traseira Eu sei que se tiver com placa aqui Vai raspar a placa Eu não quero que isso aconteça Eu vou bolar alguma ideia aqui Alguma coisa pra fazer nessa traseira Pra eu subir a placa Eu vou tirar a iluminação Guardar a iluminação original Qualquer coisa eu compro Não sei Um iluminador É aqui, Ramon? É, eu puxei aqui já Pra frente Beleza Essa é a caixa de fusível ABS Uma vez eu já fiz um vídeo explicando Foi na moto do Breno Que a gente desativou o ABS Tem escrito aqui já Tu já explicou o ABS dos freios O ABS do motor E aqui é um fusível reserva Aqui dentro tem uma paradinha Que dá pra tirar o... Eu sei Mas vamos puxar o comandar Pra puxar o comandar Pra gente não mexer Tranquilo É só tirar esse Qual é Esse é que a gente tira O do freio, né Vamos tirar aqui o fusível É esse aqui Tem um 20 aqui nele Vamos ver se tá Pronto Tirei Já tá desativado, né Pra ter certeza A luz do painel fica piscando Que eu já vi na tua Pronto Luz do painel piscando Agora Ela breca, né Tanto o traseiro como o dianteiro Sem ABS nos freios Só isso aí, galera Sem segredo Bem fácil Eu fiz um vídeo já, né Falando sobre isso Aqui trava aqui, né Ó É Pronto, foi Pronto A moto Tá preparada Pro grau já Vou testar Fazer um teste nela Câmera tá descarregando Testar o freio Vou empinar ainda não Vou só Ver se tá brecando Tá bom? Tudo certo Aparentemente tá tudo ok Agora eu vou trocar a bateria da câmera Que essa tá descarregando Eu volto com vocês Já empinando A XRE Vai ter que raspar Infelizmente Olha essa traseira Essa traseira nova Vai ter que raspar Não tem jeito Tem que comer mais ou menos Até aqui assim, ó Aí não dá, né Aí não dá É prejuízo Só se alguém chegar aí Querendo empadrar Sinal a traseira Oi? Vou falar Eu vou só trocar a bateria da câmera E volto com vocês Rapidão Pronto, galera Troquei a bateria da câmera Vamos lá Primeiro grau Da moto nova Que dó que eu tô De encostar essa traseira no chão O Ramon vai me acompanhando Ver se dá pra gente pegar de outro ângulo também, né De tá cortando aí pras duas câmeras Olha o Ramon e a Brenna Sozinha Estancou sozinha Aproveitar pra testar logo o freio Primeira puxada Ainda não foi Tô faltando um dedinho Só de leve Vamos com calma Que eu não quero quebrar a lanterna Não quero quebrar a iluminação na placa também Ok? 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 Tô sentindo que a roda tá parando Eu não aliviei a pinça A roda tá parando, a roda Eita, viado Só um pouquinho Eu tenho medo de puxar assim pra cima E imprensar a lanterna Aconteceu o que aconteceu com o Ramon Só que aqui a pista é boa Tirando o selo Eu não tô conseguindo ver a traseira Tu que tá olhando aí, tá de boa? Tá de boa Raspou muito não ainda? Não, tá suave Raspou um pouco Tem que soltar mais o freio Cuidado aí Solta mais o freio um pouquinho, mano Solta mais o freio, né? Eita 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 Parar aqui para mostrar a vocês como está Eita viada foi muito foi agora foi até aquele negócio que segura a placa já era já foi carai ficou massa foto agora foi não tem mais volta agora deixa eu ver se vídeo tá longo fiquei só mandando ele voltando já empolgado galera deixa o like muita gente pediu para quem gosta né para quem gosta vai ter gente criticando aí a tá acabando com a moto esse aquilo mas eu já comprei na intenção de empinar com essa moto eu tô em espaço fechado que não coloca a vida em risco de ninguém tá só a gente aqui é um espaço fechado agora só grau para quem tava esperando aí perguntando também lembra que eu dei os graus vai empinar a moto postei no meu Instagram com a moto do Breno empinando mais uma saideira eu postei no meu Instagram para quem não me consegue lembrar o blog eu postei com a moto do Breno eu postei um grau com ela lá e o pessoal comentou quando é que vai mandar grau quanto eu já comprei essa moto bateu mil km eu não tinha nem empinado ela ainda para botar no grau assim e foi terceira a bicha não é forte vamos pegar a ladeira ali a descida aí não é raspa agora bater marcha mais um dominou e foi galera deixa o like no vídeo se inscreve no canal comenta o que achou um vídeozão raiz na rua do grau primeiro grau da xre eu tinha que gravar eu esperei para gravar para vocês eu não quis arraspar sem mostrar esse momento para vocês sem registrar esse momento tá bom né pai tá bom né um próximo vídeo provavelmente vai ser eu subindo a placa fazendo uma paradinha aqui na traseira da moto ou colocando uma churrasqueira não sei vou pensar o que é que eu faço deixa o like no vídeo se inscreve no canal abrindo fez um canal vai estar na descrição abrindo fez um canal o primeiro vídeo ela vai estar gravando hoje aqui e se inscreve no canal dela logo vai estar na descrição canal instagram canal do ramon parceiro vai estar na descrição e sempre tá me ajudando com os vídeos e é isso aí vou finalizando o vídeo com vocês espero que vocês tenham gostado só grau agora agora só grau a partir de hoje destraver o grau na xre peguei a senha da xre no grau peguei a senha tava mas vou com calma na xra ah ah a o o